DJ, solta, família, chega mais próximo, chega mais próximo, agora precisa de energia, energia positiva Vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer Depois vai ter poesia, eu tiro o lacre, depois pode ter poesia, mas agora é um massacre Cê tá ligado, que a fé move montanha, só que cê não tem capacidade pra conseguir essa façanha Cê sabe mano, que isso é tipo um teste, é de montanha, sua carcaça vai parar no Everest Cê tá ligado, mano, é sem vacilo, e jo, você é um saco de vacilo Só que não, porque parceiro, cê é um vacilão, tô no Everest, pico mais alto, você fica lá no chão Porque, bagulho que é louco, já falei moleque, que aqui é um só caminho Bagulho que é louco, e cê tá à toa, a fé move montanhas, e nem com ela cê faz rima boa Mas pelo que vai pra foda, tomou essa punchline, questão de técnico, seu servidor tá offline Cê tá rechapado de igreja, eu não preciso de fé, porque é batalha, ela é fora da igreja Tá ligado que isso é raciocínio, cê tá ligado, meu parceiro, cê não sabe, aqui eu te ensino Só que não, porque agora é finish rim, foda-se a igreja, porque o espírito habita em mim Cê tá ligado que bagulho que é louco, que é na moral, vai apanhar e com cerveja na igreja sou funeral É isso mesmo, mano, é daqui pro topo, o único espírito que habita em você é o espírito de porco Cê tá ligado, a rima é cabulosa, e hoje a minha rica vai bater nessa alma cebosa Com certeza eu te explico o seu vacilão, porque nessa fita chapa com certeza cê vai parar num caixão Porque parceiro, cê tá fudido, não sou espírito de porco, mas na batalha eu tô encardido Senhor Jesus, abençoa com esse instrumental aqui, eu fiquei em choque, mano Terminou, começa, vira DJ, vira Ai, 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 terminou, começa, joga a voz Ai que vai É bem assim, é bem assim, é bem assim Um bom lugar, um bom lugar Um bom lugar é bem assim, é bem assim Aê, aê Cê tá ligado que eu mando no conteúdo Um bom lugar é o universo onde o índio lá nasceu mudo Porque assim, ele não faz cima bosta Não propõe a proposta Porque na rima ninguém gosta Então fica suave, o mamão não sei, é um vacilão Aqui é lugar de rima, lá é lugar do caixão Pra quem é o bagulho tá louco, vou só assimilar Lugar de rima, lugar de caixão, onde que cê vai parar? Cê fala de mudo, clima, fica tenso Tem muita gente na favela que grita em silêncio Cê tá ligado, cê vai apanhar Cê sabe que eu chego aqui pesado E cê não vai raciocinar Porque se liga, meu camarada Seu espírito encardido, eu vou te lavar lá no rio de Piracicaba Tá ligado, meu parceiro, que esse é o meu legado Se prepara, nessa fita, não cê vai ser escondigado Cê tá ligado, seu verso aqui não repara Ele vai me levar pro rio Só que nem no rio minha rima para Tá ligado, meu verso aqui pariu Cê tá ligado, meu verso é um tiro de fuzil É porque você não tá no seu posto Não para no rio Mas desce, mano, do ralo pro esgoto Cê tá ligado, mano, eu sou verdadeiro Sua mente é mais suja do que ralo de banheiro Só que não, porque agora vou encostar Fui lá pro esgoto, passei pelo ralo Encontrei suas rimas lá Tá ligado, meu verso é tudo é foda E você passa, passa Agora você se incomoda Ah, olha o que eu vou dizer Engraçado que eu também encontrei Essa rima clichê Cê tá ligado, vai se fuder Aí, mano, cê já perdeu isso aqui Já deu pra entender Fechou Ai Cê está maluco Cê está maluco Família Vocês ouviram Vocês decidem Pela ordem Barulho para índio Barulho para joa Por vocês, um a zero Joa jurados e três Dois Três a zero para